Hum, o tempo passou e muita coisa mudou. Estamos no século XXI. Se um dia padres e pastores já foram preconceituosos com relação a gays e lésbicas, hoje a coisa mudou. E muitas igrejas já recebem de braços abertos o grupo LGBTQ+. Bom, vamos conhecer cantores gospel que são gays e lésbicas ou que são bem aceitos por esse grupo. Mas curte e comenta, bloco social começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Vamos começar o vídeo de cantores gospel que são gays, lésbicas ou simpatizantes com Elias dos Santos. Ele estreou sua carreira musical já de forma nacional no programa Raul Gil do SBT. Muita gente já se tornou fã desse rapaz. Tempos depois, ele retornou. Voltou a ser notícia quando resolveu assumir pra todo mundo que é gay. Mas que, por enquanto, ele não quer nenhuma relação com outro homem. Quer se dedicar somente a Deus, somente a sua música. A gente fica na torcida, ele tem muito talento. Vale a pena ouvir aqui no YouTube. Mas a lista é maior. Tem J.A. que também estreou no Raul Gil. É um ex-cantor gospel. Como assim? Depois que ele deu indiretas, nem saiu do armário. Só deu indiretas que apoiava o grupo LGBT, que se dedicava ao grupo LGBT. Ele foi detonado pelo público evangélico, resolveu deixar a igreja de lado, recebeu apoio da família e foi se dedicar à música secular, à música romântica, ao rap. E tá gravando, continua aumentando seu número de fãs. Ele foi super detonado pelos próprios evangélicos. Mas a gente continua fã do J.A., torcendo pra que ele cante todo tipo de música e que ele seja muito, mas muito feliz. Vamos lá pro Lucas Santos. Quem é ele? Ele é filho da Eixla, cantora gospel, sobrinho do Silas Malafaia. Hoje, o Lucas Santos não canta mais música evangélica. Já cantou um dia ao lado da mãe, tem vários vídeos aqui no YouTube e a gente trouxe um vídeo diferente. Como assim? Lucas, além de se assumir gay, ele também se assumiu como drag queen. E aí nasceu a drag queen peridote. Ele viu as suas redes sociais serem bombardeadas, tanto de críticas quanto de novos fãs. E aí eu trouxe um vídeo aqui do bloco social, o Lucas Santos cantando. Você não viu? Veja agora. Olha só. E aí 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 E aí, gostou? Vou colocar tudo aqui no link Mas vamos falar do Marcelo Augusto Galã dos anos 1980, 90 Fez Viva a Noite Diziam até que ele era namorado do Gugu Mas não, ele é casado com outro rapaz O Marcelo Augusto sempre cantou música romântica Tentou ser ator Mas de uns anos pra cá Resolveu assumir pra todo mundo Que tanto ele quanto a família Já frequentavam igreja evangélica há muito tempo E toda segunda-feira, segundo ele É dia de cantar, é dia de louvar E ele solta a voz na igreja A gente conseguiu um vídeo Olha só o Marcelo Augusto Cantando música religiosa Confere Ó, gostou do Marcelo Augusto? Eu espero que sim Dessa vez eu trouxe alguém que não é lésbica Pode ser que se assuma daqui pra frente Mas muitos fãs gostariam que ela fosse Pois Priscila Alcântara é super, super, super querida Pelo grupo LGBTQ aqui no Brasil Muita gente ficou torcendo pra que ela fosse Já que ela nunca assumiu aparentemente um namorado de vez Muita gente chegou a dizer que era Muitos sites de fofoca também Chegaram até a conseguir uma possível namorada pra moça Mas ela não é Mesmo assim, continua com o carinho do grupo LGBTQI+, Mas quem é que foi casada com um homem E hoje é casada com a pastora Alana Ferre É a cantora Rosânia Rocha Ela é super querida Ela faz parte da igreja Cidade de Refúgio Que é uma igreja que acolhe muito Muita gente do grupo LGBTQI+, E tem crescido muito A Rosânia Rocha já foi casada com um homem Hoje tá casada com Alana E continua cantando Continua louvando a Deus E em suas redes sociais Ela leva muita alegria Muito amor Muita música E os fãs de sua música E seguidores de Cristo Sempre adoram Mas pra encerrar Eu trouxe um cara super legal Super gente boa Mandou um vídeo pro bloco social Louvando a Deus Que é o Vitor Hugo Bom, ele tem outra profissão Mas ele canta na Igreja Batista do Caminho Toda semana E convida todo mundo Que é gay, que é lésbica Pra frequentar a igreja do Pastor Henrique E louvar a Deus E aí, pode ou não pode? Eu acho que sim Eu acho que Deus aceita todo mundo Da forma que é Que Deus ama todos incondicionalmente E não julga Por isso, pra encerrar esse vídeo Um clipe O Vitor Hugo Soltando sua voz Louvando ao Senhor E você aproveita pra deixar Sua mensagem Aqui no bloco social Confere aí E aí, gostou? Eu gostei do Vitor Hugo E de vários outros cantores Tem algum cantor Gay, lésbica Que canta pro Senhor E que faltou nesse vídeo? Então curte Comenta Compartilha Deixa seu recado Pro bloco social Um beijão Tchau, tchau E aí, tchau